A vítima é o lavador de carro Antônio Carlos Azevedo Filho, de 22 anos de idade. O crime aconteceu no meio da rua. Segundo informações colhidas no local, os suspeitos seguiam a vítima em uma motocicleta. Ao se aproximarem, um deles sacou a arma e atirou. Este homem ouviu os disparos. Em 100 metros, eu ouvi três disparos. Aí eu vi assim, olhei, virei as costas e falei, é bala. Mas sem saber, né? Não imaginava. A polícia chegou rapidamente ao local e ouviu testemunhas. Segundo o relato, ele pedalava uma bicicleta, quando foi alvejado, recebeu três disparos, dois pelas costas e um na região parietal esquerda. Agora vai ser removido para ser necropiciado, certo? E eu vou com o pai dele agora atrás da documentação para poder identificá-lo. Alguém chegou a dizer como foi esse ataque que deram aqui contra ele? Aqui agora, no momento, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, mas vai vir o pessoal da segunda sessão e das investigações que já estão aqui no local para colher esses dados. Porque agora ninguém viu nada, a primeira equipe chegou aqui foi da polícia militar, certo? Aí depois é que vai proceder essas investigações. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso.